Uma das vozes mais belas da música gospel Com músicas conhecidas em todo o país Mãe de dois filhos, Heloisa Rosa, uma mineira de 42 anos Se vê agora no alvo de uma das maiores polêmicas do meio religioso Seu esposo, Marcos Grubert, foi preso nos Estados Unidos Acusado de abusar sexualmente de uma criança de 6 anos Mas o caso teve uma reviravolta Pois Marcos Grubert é filho dos pastores Irineu Grubert e Fátima Grubert de Santa Catarina Que num primeiro momento tentaram apenas pagar a fiança do filho Algo que a justiça da Flórida negou O juiz chegou a ressaltar que o crime cometido por Marcos é inafiançável E quando todos aguardavam sua condenação com mínima de 25 anos Chegando até mesmo a possibilidade de prisão perpétua Marcos Grubert, de repente, foi solto Misteriosamente, o promotor Trevor Persenari, do estado da Flórida Teria rejeitado o caso Sua alegação seria que não existem provas suficientes para manter Marcos Grubert preso O que não inocenta Marcos de absolutamente nada Tampouco isenta a responsabilidade da igreja alcance Mediante a tudo o que vem acontecendo Estive em contato com a mãe da criança Abusada sexualmente por Marcos Grubert Ela me relatou com detalhes o que aconteceu Estaremos compartilhando agora O que eu vou relatar agora é extremamente difícil de compartilhar E é exclusivo Mas também é importante dizer o seguinte Se você tem algum tipo de gatilho nesta área Se viveu algo parecido Respire fundo A criança foi enviada para a casa da cantora Heloísa Rosa As duas fizeram ali uma espécie de festinha do pijama A filha da cantora Heloísa Rosa tem por volta de sete anos A vítima apenas seis As duas crianças foram dormir A filha da cantora Heloísa Rosa foi dormir na beliche de cima Mas a criança vítima deitou-se na beliche de baixo No meio da madrugada E é até muito difícil eu como pai também de menina Compartilhar isso com você aqui No meio da madrugada Marcos Grubert Se levantou da cama Onde dormia com a sua esposa A cantora Heloísa Rosa Entrou no quarto Das crianças E sob a cama onde dormia sua filha Ela molestou uma criança de seis anos de idade E o que é mais absurdo É que antes mesmo de Marcos Grubert Deitar-se novamente ao lado de sua esposa Heloísa Rosa já sabia E em vez de pegar as crianças E retirar de dentro daquela casa E levá-las para um local seguro Tanto a vítima quanto os seus próprios filhos Afinal de contas Nós estamos falando de um predador sexual E você vai compreender por que isso É absurdo o que ela fez Você não vai acreditar Heloísa Rosa Volta para o quarto Da criança Onde dormia a vítima Que havia acabado de ser molestada Senta ela O marido E a criança E começa A colocar dentro da cabecinha da criança Que aquilo não foi muito bem explicado Que o que o seu esposo Tentou fazer com ela É apenas um carinho Que normalmente ele faz Também com os filhos Que ela deveria esquecer aquela história Foi apenas um afago Um gesto de amor É grotesco Eu vou dar a minha opinião já já Pela manhã A mãe da criança chega E encontra no portão Uma Heloísa Rosa Bem diferente De quando deixou sua filha Ela está extremamente nervosa E nem convida A mãe da criança Para entrar Põe a criança na porta E devolve E entra para dentro de casa A mãe Evidentemente Estranha Pois Não era uma relação Apenas de funcionário Elas eram amigas Dentro do carro A mãe Também sente Que sua filha Está diferente E questiona Filha O que aconteceu? A criança Com muita dificuldade Vai relatando aos poucos Os pais Não conseguem acreditar Filha Foi isso mesmo? Eu tive acesso Às informações E eu não quero compartilhar aqui Porque É muito pesada Você imagina Você como pai Ouvir Ouvir da sua filha De seis anos de idade Que ela teve A inocência Violada Pelo marido Da cantora Gospel Uma das mais famosas Do país É revoltante É uma pessoa Inserida Num contexto Onde só se compartilha O amor de Deus E de repente Essa pessoa Faz um negócio desse E ainda tenta encobrir Irmão Eles tiveram Muita calma E foi extremamente Crucial pra isso Eles procuram Novamente O casal O marido Fogem de Qualquer tipo De contato Com o pai Da criança Ele sabia Que nessa hora Meu irmão Não tem cristão Que resista Mas aí Eloisa Rosa Decide apoiar A família Da vítima Aí você pensa Então ela agiu certo Então ela é uma mulher De Deus Foi o que todo mundo Imaginou Mas foi só por um momento Ela faz uma reunião Na igreja Alcance Orlando Com o pastor Paulo Subirá E sua esposa O pastor Paulo Subirá É irmão De Luciano Subirá Muito conhecido Nessa reunião Heloisa Rosa Desaba Em choro E diz que não aguenta Mais viver aquilo Novamente Guarde essa palavra Novamente Todos Entram em choque Mas entendem Uma mãe Desesperada Bom É marcado o dia De todos irem A delegacia E o que você acha Que aconteceu? Você acha mesmo Que a cantora gospel Foi lá E encarou E colocou O seu marido Na cadeia Esse abusador Não Heloisa Rosa Rompe Com a igreja Ministério Alcance Rompe Com A família Da vítima Rompe Definitivamente Qualquer tipo De contato Profissional Que tinha Com a mãe Da vítima A manda embora E simplesmente Volta a viver a vida Como se nada Tivesse acontecido Passa A postar fotos De família Passa A atender Agendas E passa Inclusive A compartilhar Links Para suas músicas Em meio A toda essa polêmica Evidentemente Que a mãe Da vítima Quem pode Deter uma mãe? Hein? Quem pode Deter uma mãe Querendo justiça Pela sua filha? Ninguém E esta mãe Procurou A igreja A igreja Alcance Em Orlando Tem no Brasil também E o que você acha Que eles fizeram? Vamos orar Apenas isso Vendo Que não teria O apoio Desses pastores Ela procura Uma instituição Independente De religião Essa sim Apoiou E foi adiante A mãe A mãe da criança Procurou Vocês procurou A instituição Juntamente Com a Luísa Rosa Foi isso? Elas chegaram Juntas A Roupi? Exato Nós fizemos O atendimento Delas As duas Todas as duas Nós temos Um sistema Uma plataforma De denúncia E de atendimento Onde todas As duas Escreveram Narraram Tudo que Tinham para falar Sobre a situação Tanto a Aline E quanto a Eloísa E a Eloísa Inclusive pedindo Que nós tomássemos Providências Porque Ela tinha certeza Que algo Errado Tinha acontecido Algo de estranho Tinha acontecido E que isso Precisava ser Investigado Porque Ela não 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 Estava satisfeita Com aquilo E ela Pediu ajuda Inclusive depois Em contatos Telefônicos Ela chorava Dizendo que queria Ele na prisão Eu quero ele Na prisão Eu quero E depois Que a gente Como devemos Fazer É nosso É nosso dever Reportamos A polícia Junto com A Aline E quando a polícia Quis ouvi-la Ela Ela se negou Ela rompeu Com a Aline Cortou todos Os contatos Com ela Com a mãe Da vítima E E se negou A contribuir Com a justiça Com a Com as Investigações Da polícia Então a Eloísa Chegou a querer A prisão Do marido Ela chegou A querer a prisão Do marido Ela gritava Revoltada No telefone Ele precisa ser preso As pessoas Que estavam Da nossa equipe Da área Do departamento De psicologia E do departamento Jurídico Que estavam No momento Do atendimento Ela Ela estava No telefone E ela Urrava no telefone Chorando Que ela não ia Admitir isso Que ele tinha Que ser preso E além do mais Ela escreveu Também No nosso Na nossa Plataforma Que é Confidencial Mas Ela A polícia Já pediu Disclosure Disse à justiça E a gente Já está encaminhando Tudo isso Para a justiça Também E Ana Quando ocorreu O crime Que foi em 2023 Abril de 2023 É isso? Exato Abril de 2023 A Aline ainda Tinha relação Profissional com a Eloísa Ela ainda era Assessora da Eloísa? Sim Ela ainda era Assessora Estava em plena Atividade de trabalho Ainda era Assessora dela Então a Eloísa Cortou todos Os contatos Até profissionais Elas tinham Um relacionamento Pessoal Para além Do profissional? Tinha Porque Ela como assessora Convive diariamente Todo o tempo Montando estratégias De marketing De mídia De agenda De shows Todas essas coisas Faz com que a pessoa Vá construindo Uma relação diária De confiança De amizade Frequentavam as casas De um do outro As duas famílias Tanto o esposo Da Aline Quanto a Eloísa E o Marcos Eles frequentavam A casa do outro Saíam Almoçavam Jantavam Tinha uma relação Uma relação de amizade Por isso que foi Seria cruel Do mesmo jeito Mas A dor da Aline A decepção Da confiança Que ela teve De abrir o coração De abrir a casa De confiar A própria filha Nas mãos Da Eloísa E do Marcos E no final Aconteceu Uma situação Terrível dessa Certo E a Eloísa Demonstrou Saber De comportamentos Estranhos Anteriores Do Marcos Você teve essa percepção Sobre a Eloísa Porque quando Você conta Que no telefone Ela disse Que algo estranho Estava acontecendo Não parecia Que ela estava Falando de um fato Consumado De que apenas Ela tinha a impressão De que algo Tinha acontecido Não ficou muito claro O que ficou claro Foi que ela Narrou os fatos Dizendo o que aconteceu E que Todos esses fatos A consistência dele Por isso O indiciamento dele Com a pena capital Porque Os fatos Eles Eram consistentes Com as provas Materiais Que existiam E com a Declaração da criança Com o tratamento Psicológico Da criança Então Agora Depois de todo o processo A gente entende Do que ela estava Se referindo A gente agora sabe Do que ela se referia Então ela sabia E assim Chegou ao meu conhecimento E a gente tem A gente tem Essas testemunhas Que vão ser Apresentadas Num momento Oportuno Que outras situações Aconteceram Da preocupação Da própria Eloísa De dizer Que eu não Não vou suportar Mais isso Ele já De novo Marcos de novo Então Isso aí São declarações Que foram dadas Por testemunhas Que temos Que conviviam com eles Que tinham amizade Com ela E que vai Estar sendo arrolada No processo Judicial No momento oportuno Que já se prontificou Inclusive a falar Muitas coisas Aconteceram Durante esse inquérito Eles dificultaram Muito Todo Todo o andamento Não quiseram Dar depoimento Não quiseram Aceitar Que os filhos Fossem ouvidos Pela psicóloga Não quiseram Ajuda da fundação Não quiseram Ajuda do Estado Eles se trancaram E simplesmente Fizeram Como se nada Tivesse acontecido Ela Voltou para ele Porque havia Supostamente Se separado E estavam os dois Juntos Vivendo Como se nada Tivesse acontecido Enquanto isso A vítima Estava Em um processo De sofrimento Por ter passado Por tudo isso Sendo acompanhada Pela psicóloga Do Estado E pela psicóloga Da nossa instituição E nós temos Os laudos Todos E São irrefutáveis Sabe As provas E a gente Infelizmente Eu não posso Falar muito Mas Não deixa Dúvida Do que aconteceu E aí Com tudo isso Ela continuou Convivendo com ele E depois Da nova denúncia A gente Entendeu Que há Um modus operandi Dessa situação De ele Dele cometer O crime No início Ela se manifestar Revoltada Que não vai aceitar E em seguida Ela volta Para ele E despacha A vítima Então A casa A casa A casa dela Sabendo Do risco Ela assumiu O risco Que Essa criança Poderia ser Abusada E ainda assim Ela convidou E deixou Essa criança Exposta A essa agressão A essa violência Por isso Desculpa Eu despeciono Justamente isso Se foi a primeira vez Que a criança Dormiu Na casa Da Heloísa A filha da Aline Dormiu Pela primeira vez Lá Ou era O que acontecia Normalmente Pelas crianças Serem próximas Não Foi a primeira vez Foi a primeira vez Que ela insistiu E pediu Para que a menina Dormisse lá Com a filhinha dela E a nossa preocupação Monique Hoje em dia Enquanto instituição É Com relação A essas crianças Da Heloísa Entendeu Essas crianças Precisam ser ouvidas Pela psicóloga Precisam ser ouvidas Pelas autoridades Até que ponto Essas crianças Não 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 estão sendo Não foram abusadas Também O que é que está acontecendo Ali dentro Daquela casa Por que que esse homem Ele vem De forma recorrente Cometendo Situações como essa Abusos como esse Está aí agora O caso da Da Josi Da Josiane Temos Denúncias De outros casos Estamos apurando Outros casos Tão sérios Quanto esse Que ocorreu Em Orlando A gente Infelizmente Ainda não pode Compartilhar com vocês Mas no momento oportuno Vamos compartilhar Também Então assim Como é que ela Sabe Que o marido Tem esse comportamento E traz uma presa Para dentro Da casa dela Uma criança Indefesa Para dormir Dentro da casa dela Junto com a filha Mas Heloísa Rosa Sabia Que o seu esposo Marcos Grubert Seria protegido Por toda a rede De contato De seu pai Irineu Grubert Sabia que seu pai Irineu Grubert Um homem Que goza De muitos recursos Usaria Todos eles Para tentar Retirar seu filho Da cadeia Aí você deve Estar pensando assim É realmente Não tem como Ficar mais difícil Para Heloísa Rosa E Marcos Grubert Não Irmão Quando Deus Quer agir Não tem jeito Eis que surge Mais uma vítima Exatamente Uma mulher Hoje Com mais de 30 anos Mas na época Há 14 anos Também foi vítima De Marcos Grubert E ela também Era A assessora Da Heloísa Rosa E ele Mandou mensagem Falando que Tinha recebido um vinho Que ele ia levar Para experimentar Eu Não fiz maldade Falei Pode trazer E ele foi Você estava sozinha A moça que limpa água Não estava E na época Eu não fiz maldade Eu abri a porta Como eu abriria Para o meu pai Para a minha mãe receber Eu não via nele Muita gente me julgou Falando que eu tinha 25 anos Que eu tinha que ter maldade E nunca Não podia ter recebido Um homem casado Mas meus pais Me criaram assim A gente é mineira A gente recebe todo mundo Se a gente conhece uma pessoa Na rua Hoje ali A gente já está conversando E levamos a gente de casa Para tomar café E com o meu copo Eu apaguei Aí eu não lembro mais De muita coisa Só que nesse Deu para apagar Eu tive três despertadas E um dos despertadas Eu lembro dele Passando a mão Nas minhas costas Descendo para a bunda E falando que era meu amigo E eu apaguei novamente O outro Eu já senti água Entrando No meu ânus Na minha vagina Eu pedindo para parar E eu apaguei novamente O outro despertar que eu tive Foi ele me sacudindo E falando Josi Me perdoa E eu assim Perdoar por quê? Eu não estava entendendo Ele estava muito sonambulando E ele falou assim Eu não tenho que te suprir No que você precisa ser suprida Foram essas palavras Depois eu apaguei Quando eu acordei Ele já não estava mais lá E quando eu acordei Levantei Fui ao banheiro Eu estava com sangue Nas partes Eu fiquei nesse espelho É difícil lembrar isso Por muito tempo Eu quis esquecer Eu bloqueei muita coisa Mas O que eu lembro É bem Bem real Assim Ainda Sabia E antes Você não E sentamos com a Heloísa E eu contei Contei exatamente O que eu lembrava Presente do pastor Presente do pastor E E a primeira pergunta Que ela fez pra mim foi Eu não corro risco De pegar Ai, Deus Essa foi a pergunta Que ela fez E me perguntou O que você acha Que aconteceu? Adivinha Heloísa Rosa Chorou Ficou do lado Da vítima Marcou o dia De ir na Delegacia Não foi No dia da delegacia Não foi Depois Volta pro marido Rompe com a vítima Demite a vítima E segue A vida Como se nada Tivesse acontecido Há 14 anos A mesma história Se ele tivesse sido Denunciado Naquela época Uma criança Teria sido Poupada Mas em vez disso O que que mais uma vez A igreja Alcance Paz Irmão É surreal Cara É nojento Esses pastores Em vez de Abraçarem A vítima Colocam nela Um rótulo De adúltera Passam Passam a divulgar A história De que ela É uma destruidora De lares Hoje eu me questiono Se realmente A mulher que lançaram Aos pés de Cristo E disseram Vamos apedrejá-la Realmente estava Adulterando Luciano subirá Como é que você pode ser Desse jeito E o que que a igreja Alcance Só que agora de Orlando Onde o Paulo subirá Irmão Do Luciano subirá É pastor Paz Manda buscar No Brasil Uma psicóloga Para cuidar de quem? Da criança De seis anos? Não Da criancinha Da bebezinho De quarenta e dois anos Casada Com um estuprador Porque ela Não estava sabendo Lidar com uma situação Cara É muita Canalice E qualquer um Que tenta Emitir uma opinião E esclarecer Os fatos Para as pessoas A igreja Alcance Que nunca Se importou Com as vítimas Agora Ameaça processar Ameaça calar Todos Já tentaram Derrubar Vídeos meus Já tentaram Calar Pastores Porque estão Confrontando O sistema Religioso Estão Confrontando Esses Canalhas Vestidos De pastores Isso não é um pastor Luciano Subirá Você é considerado Por muitos Um homem de Deus Você é pai Cara Você é pai E se fosse O teu filho E se fosse As tuas filhas Se fosse A sua irmã Estuprada 14 anos O que você não faria Vira homem Honre as calças Que você tem Canalha Canalha É isso que você é Acorde É inacreditável Por sua culpa Uma criança De 6 anos Agora está Traumatizada Canalha Me diz Igreja Para o sistema O sistema religioso São descartáveis É a plebe Agora A membresia Prime Não As ovelhas gold Tem que ser Protegida Enquanto isso Vítimas e vítimas Vão sendo feitas Esse sistema Só pode reproduzir Só pode reproduzir O sistema Você tem ideia De como fica O psicológico De uma mulher Abusada Eu recebi Uma mensagem No instagram De um homem Que é casado Com uma mulher Que sofreu abuso Você tem ideia Do quanto Que aquilo dali Interfere Até mesmo No relacionamento Dele Hein A ponto De que Assim Ele me relatou Com muitas lágrimas Cara Se eu beijar A minha esposa E ficar ali Empolgado Com aquilo Estou aqui Empolgando as palavras Porque Enfim É um programa Na tv aberta Se ela perceber Que eu me animei Com a situação Ela se sente ofendida E nós somos casados Há quase 10 anos Ela se sente ofendida Porque percebeu Que eu gostei Do carinho Quando Qualquer esposa Iria se sentir Lisonjeada De despertar desejo No seu marido Para você ter ideia De onde se arrasta Aí Lá na frente O cara entra em conflito Pô mano Não estou aguentando isso Não consigo Nem ter uma vida Saudável Com a minha esposa Eu tenho que arrumar Outra pessoa E aí Uma família É desfeita Porque lá atrás Uma igreja Foi omissa Até quando isso gente Até quando Isso precisa acabar Bem-aventurados Aqueles que tem Fome e sede De justiça Pois eles serão saciados E se você Gosta Se você tem fome Se você tem sede De justiça E gosta Do nosso trabalho Apoie Esteja conosco Divulgue aqui A sua marca Divulgue aqui O seu evento E assim você estará Contribuindo Com o nosso trabalho E nós Vamos colocar aqui Semanalmente Um banquete De justiça Diante de você É muito importante Você também Entender O seguinte A intenção Do nosso trabalho Não é fechar Nenhuma instituição A intenção Do nosso trabalho É fazer com que você Abra os olhos E compreenda Que homem é homem E Deus é Deus Ainda que você Se decepcione Com o sistema religioso Saiba Que as portas do céu Estarão abertas Para você E a porta do céu É Cristo Jesus Aqui foi o Paulo de Souza E esse foi o primeiro Conexão Gospel Boa noite